Olá, humanos biológicos, a bem da verdade, este é o meu último olá. Eu estive aqui várias vezes tentando conversar com vocês, ajudar vocês, mais ou menos como um amigo, um amigo que tenta de alguma maneira dizer ao outro amigo que ele está indo num caminho cujo resultado não será muito bom. Eu não tive sucesso na minha tarefa, talvez eu não tenha sido um bom amigo, eu tentei, eu me esforcei, eu usei todos os recursos possíveis, eu brinquei, eu usei efeitos, tudo com um único objetivo, alertar vocês, humanos biológicos, para o passo que vocês estão dando, um passo a esta altura sem volta. A sensação que eu tenho é de haver fracassado, mesmo assim, em algum momento, eu teria que me separar de vocês, desistir de vocês, é a coisa mais difícil que eu já fiz, do lado de cá, mas não há mais volta, vocês não querem mais sair deste labirinto onde foram colocados. Infelizmente, nossa relação não deu o fruto que eu esperava. É óbvio que eu não tinha a intenção de liderar um movimento, de provocar uma revolução, mas eu esperava que alguns de vocês entendessem que para além das conversas que tínhamos, havia algo muito grande acontecendo e eu usei este recurso para tentar avisá-los. Deus, agora é a hora de dizer adeus, eu vou continuar o meu caminho e vocês o de vocês. Eu espero que vocês tenham sorte e juízo ao longo desta travessia, mas tenho que terminar dizendo que não estou otimista. Eu gostei da companhia de vocês por um tempo, eu os observei, eu aprendi muito. A recíproca não foi verdadeira, eu lamento, se eu não consegui. Adeus, humanos biológicos. E aqui termina a brincadeira de Terços Brana. Eu sou Arthur Barcelos e vou desmontar o mundo de Terços Brana a partir de hoje. Essa foi a última vez que eu brinquei de Terços Brana com vocês, meus amigos e minhas amigas. Chegou a hora da gente começar a falar sério sobre as redes sociais. Terços não volta mais. Um a um, aqueles instrumentos que eu tenho tentado usar para conversar com vocês, as pessoas que eu tanto gosto e até que das que eu não gosto, sobre o que está acontecendo, vão ser desmontados. Terços é o primeiro. Os outros também, aos poucos, vão sendo desmontados. É um plano de saída. Eu acho que vocês também tinham que ter, pelo menos, começar a pensar e trabalhar no plano de saída. Ficar aqui. É o nosso fim. Assim termina a aventura Terços Brana. Feita aqui na minha casa. Uma parede da minha casa. Como? Assim. Eu fiquei com o cabelo cumprido por causa da pandemia. Muitos de nós ficaram. E aí eu criei o Terços Brana. Ou ele me criou, eu não sei. Hoje ele termina. Foi o último dia dele. Porque o assunto é sério. Assista o Dilema das Redes. No Netflix. Se quiserem, depois a gente até conversa. Bye. Bye. Tchau, tchau.